Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeias Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai, 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 ai Se você quiser eu vou te dar um amor desse de cinema Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeias Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o sol claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Já eu vou te dar um amor